Olá amigos do Logos Apologética, eu estou aqui mais uma vez gravando um áudio YouTube para o Logos e agora eu gostaria de falar mais algumas palavras introdutórias sobre a série de vídeos também que eu vou fazer no caso expondo, desmascarando e respondendo ao neopentecostalismo e gostaria aqui de falar mais algumas coisas, observações sobre a Igreja Universal do Reino de Deus eventualmente eu escuto aqui, toca CDs no rádio do carro e ouço os programas da Universal para aprender no caso, ficar ouvindo o modus operandi deles, no caso, como percebemos o tipo de manipulação o modo como eles operam ali dentro e realmente isso é bem visível, nós vemos como isso é bem claro esse tipo de manipulação, esse tipo de altercação e forma como eles agem de uma má fé com as pessoas mas ouvindo aqui agora, eu estava ouvindo eles ali, parecia que o Edir Macedo e os seus sequazes estavam ali perto do mar da Galileia e eles estavam falando sobre a questão da multiplicação dos pães de ajudar as pessoas e usando aquele trecho da Bíblia, do testamento, que dá-lhes vós mesmos o que comer e tudo mais ouvindo tudo isso, não me deixo de ficar perplexo, ao mesmo tempo indignado eu sempre fui antagonista ferrenho dessa Igreja Universal do Reino de Deus que para começar é uma caricatura descarada e sem vergonha da Igreja Católica a começar pelo nome, pois é, porque a Igreja Universal ou Universal nada mais é do que a tradução da palavra grega católicos que católicos, Igreja Católica em grego, significa Igreja Universal isso desde os primeiros séculos ali foi correspondido à Igreja Católica aplicada ali, né, dos primeiros escritores cristãos já ali, desde Clemente, no século I e século II, à Igreja Católica então é uma usurpação, além dessa Igreja Universal do Reino de Deus ser uma picaretagem descarada um bando de ladrões sem vergonha além disso, roubaram até o título da Igreja Católica usurpando com uma caricatura, uma paródia, não é? e ali nós vemos que esse pessoal, esse Edir Macedo que é um adepto, né, dedicado, né, apaixonado daquela maldita confissão positiva que é uma vergonha para o meio cristão pois essa confissão positiva é nada mais é do que a tão bolorenta teologia da prosperidade aqui na Terra Brasilis, né essa teologia do mal, não é? que não tem nada a ver com o cristianismo assim como a teologia da libertação, meio católica elas são somente teologias materialistas, né terra a terra, nada mais pregam do que um pseudo-evangelho do que uma, algo, não tem nada a ver com o cristianismo é somente algo para fomentar a barriga, né e a carne das pessoas e não tem nada a ver com a soteriologia cristã, né não tem nada a ver com ortodoxia isso é somente uma heresia pútrida, né é extremamente marginal o cristianismo né, nenhum cristão dos primeiros séculos, nenhum grande cristão jamais falou nada desse negócio de teologia da prosperidade dessa forma deles falarem principalmente esse ridículo esdrúxulo da Odesse que é extremamente demente, né extremamente bizarro esse tipo de atitude então aqui antes de eu falar mais fundamentalmente que eu vou atacar e destruir realmente é o que eu tenho por objetivo essas pseudo-bases, né cristãs desse neopentecostalismo é... é... fanático esse neopentecostalismo é... que não tem nada a ver com fundamentalismo aliás é preciso explicar uma coisa aqui para todos os meus amigos principalmente aos amigos ateus às vezes ele usa-se muito mal desde Christopher Hitchens, né que escreveu Deus não é grande, né é como a religião envenena tudo é... a palavra fundamentalista é muito mal usada é... na sua forma correta o uso da palavra fundamentalista não é errado o problema é como é... essa palavra fundamentalista o fundamentalismo é principalmente aliado ao estigma ao... ao... a palavra... ao verbete religioso o objetivo religioso foi... foi considerada desde Hitchens e desde... é... 11 de setembro, né aquele... no caso do World Trade Center então... é... o que acontece não é errado falar fundamentalista o problema é como esses neopentecostais idiotas como Edil Macedo e seus capangas é... acéfalos, né fizeram do uso da palavra fundamentalista no sentido de ser um bando de ignorantes radicais né... no melhor estilo... é... é... terrorista, né mental pessoas que não roubam somente o dinheiro das pessoas de uma forma de má fé mas também, né esvaziam o cérebro das pessoas esse que é o pior eles... eles esvaziam o cérebro, né impedem a pessoa de evoluir mentalmente intelectualmente, né de uma forma sadia e... aliás quem é que não quer ouvir uma mensagenzinha de pôr um real no seu bolso? quem é que não quer isso? e nada melhor do que uma conversa fiada de uma conversa mansa de uma... de uma fala de mel de usar a religião para isso, né isso torna a coisa ainda pior porque abusa da má fé das pessoas, né é... usa de má fé, aliás né... aquela ingenuidade das pessoas, né então eu vejo... é... extremamente 100% desses programecos, né da Universal, o Yurge TV que às vezes eu escuto pra ver o modo desoperante deles é extremamente mais... constantemente em sua maior parte falando e se expressando em torno de algo material não é... algo econômico, né é... hora... aqui você vai conquistar aqui você vai vencer aqui você vai isso isso não tem basicamente meus amigos principalmente meus amigos ateus nada a ver com a mensagem cristã é... a mensagem do cristianismo é asocial não tem nada a ver com pessoa ser pobre ou rica o que interessa para a mensagem cristã não é a sua posição a sua cor da pele a sua situação social nada disso o que interessa para Cristo são as pessoas as almas das pessoas eu sei que para os amigos ateus é... aparentemente para alguns ateus a questão de Deus parece ser absurda eu entendo isso eu entendo que para alguns ateus é... eu compreendo que para eles Deus não existe isso é compreensível é lógico mas a questão é quando... é... para eles fica pior ainda quando se junta a isso o absurdo de algumas pessoas irracionais como é o caso do pessoal da Universal não é... que usam de tantos... tanta irracionalidade imbecilidade asdeira para falar como eles chegam alguns chegam lá inclusive a dizer para ateus ah... você é ateu você é um endemoniado você é imoral você é do mal você não... você não tem Deus então você é uma pessoa do mal evidentemente meus amigos que tudo isso é uma barbaridade esse pessoal neopentecostal eu não estou dizendo as pessoas eu não estou dizendo isso estou dizendo a mentalidade neopentecostal é um lixo é uma droga para o meio cristão isso é envergonha eu nem preciso aqui comentar mais nenhum outro nome além a gente já precisa ver bola de neve mundial renascer sara nossa terra todo esse tipo de coisa que parte da confissão positiva é um lixo é uma podridão tremenda tanto no meio teológico no meio sociológico no meio cultural que não faz nada absolutamente nada para o cristianismo então é isso meus amigos é isso que eu gostaria de dizer por enquanto eu vejo vocês no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau